Eu sou o André Guimarães, gerente de marketing da Padtec. Padtec é uma já fiel patrocinadora da Campus Party. Nós estamos presentes desde a primeira edição do evento. E nessa apresentação hoje é mais um bate-papo. Eu vou fazer uma revisão da história da tecnologia da transmissão ótica, basicamente. A transmissão por fibras óticas, que é a tecnologia fundamental para viabilizar um evento como esse. Então está todo mundo aqui conectando, baixando o conteúdo da rede. E aqui do evento a gente tem um caminhão que a cada segundo leva 5 gigabits de conteúdo. A cada segundo sai como se fosse um caminhão do evento, transportando 5 gigabits de informação. O equipamento que faz isso é um equipamento de transmissão ótica. Então, a tecnologia evoluiu muito até chegar nesse ponto que nós estamos hoje. E hoje, aposto que durante todo o evento, a gente está ouvindo direto sobre essa questão do cibridismo. Que é aquela coisa que todo mundo quer ficar online o tempo todo e baixar muito o conteúdo das redes. Mas e a tecnologia para fazer tudo isso? E a rede? E a infraestrutura que torna isso possível? E a infraestrutura que permite que você assista um filme do YouTube em alta definição no seu celular? Como é possível? Como que nós chegamos até essa tecnologia? E quais são os próximos passos? Como será a Campus Party daqui 10 anos, por exemplo? Então, eu fiz essa mesma apresentação na última Campus Party lá em São Paulo. E poucos minutos antes da minha apresentação, eu recebi isso no meu Facebook. Essa brincadeira aí, que mostra um diálogo da Wikipedia, do Google. A Wikipedia lá dizendo, olha, eu sei tudo. E o Google dizendo, ah, eu tenho tudo. E o Facebook, eu conheço todos, conheço todo mundo. E a internet, ah, vocês todas não seriam nada sem mim. E aí a eletricidade, isso, continuem, né? Keep talking bitches. Para vocês verem o que acontece. E é esse o ponto. Normalmente, as pessoas esquecem da infraestrutura. Você só percebe que tem uma rede por trás disso tudo, quando essa rede dá algum problema. Então, essa apresentação é basicamente para falar, mostrar alguns detalhes dessa tecnologia e dessa rede tão especial que permite fazer um evento como esse. Bom, comunicações óticas não é uma coisa, não é um conceito moderno, né? Muitas pessoas acham que comunicações óticas é uma tecnologia da década de 70. Não é verdade. Já na pré-história, a gente já tem grandes exemplos do que seria uma comunicação ótica. Um sistema de comunicações óticas. Vamos ver, por exemplo, sinais de fumaça, lá, desde 10 mil antes de Cristo. Eu tenho um transmissor, né? Eu tenho um índiozinho lá, que é um transmissor localizado a alguma distância remota do meu receptor, que está enviando uma mensagem codificada para um receptor que está distante. Por que esse é um exemplo de comunicações óticas? Porque a gente está usando luz aqui, nesse caso, para se comunicar. Esse receptor, ele está enxergando fótons espalhados pela nuvem de fumaça que está chegando até o olho dele. Então, esse é um exemplo pré-histórico de comunicações óticas. E é interessante que já é um sistema digital. Se vocês forem prestar atenção, é fumaça ligada, fumaça desligada. Então, já era um sistema de comunicações óticas digital. Mas é um sistema eficaz, né? E se estiver choventando muito forte? E se estiver chovendo, por exemplo? Outro exemplo de comunicações óticas da antiguidade. O heliógrafo. O imperador romano Tibérios, ele, durante uma fase do império dele, precisou se refugiar na ilha de Creta. E aí, ele criou com os soldados dele um esquema ali, um sistema de comunicação para passar mensagens importantes para as tropas, que basicamente usavam o reflexo do sol no escudo dos soldados. Também um exemplo de comunicações usando a luz. Um exemplo de comunicação ótica. Durante a Revolução Francesa, os rebeldes precisaram desenvolver... A Revolução precisava desenvolver um meio de comunicar, um meio de comunicação que conseguisse transmitir mensagens por longas distâncias de uma mensagem criptografada, né? Então, esse senhor aqui, Crowe de Shop, ele desenvolveu o que é conhecido como telégrafo ótico. Então, eram basicamente torres, né? Sujeitos subiam até ali em cima e acendiam com fogo, colocavam fogo nessas hastes. Essas hastes, elas são articuladas. E aí, eles conseguiam criar alguns símbolos. E dali, 25 quilômetros para frente, tinha uma outra torre com um outro observador, um receptor, que ia identificar aquele símbolo e ia fazer o mesmo na torre dele. E passar essa informação para 25 quilômetros para frente. Esse é considerado, talvez, o primeiro sistema moderno de comunicações óticas, porque ele traz já um conceito inovador, que é essa questão da repetidora. O que é um repetidor? O olho humano, ele tem uma sensibilidade ali, que é tal que permite enxergar até alguns quilômetros. Então, para que essa informação não se perdesse, era necessário uma torre para enxergar essa informação e repetir adiante. Esse conceito é usado até hoje, é usado aqui, por exemplo, na infraestrutura de transporte da Campus Parian. Esse conceito de repetidor ótico. Pouco depois de inventar o telefone, o Alexander Graham Bell, ele teve aí uma outra invenção, que foi muito bem divulgada nos meios de comunicação da época, que era o chamado fotofone. Então, ele tinha um aparato aqui, todo estranho, esquisito, uma geringonça aqui, ele falava através desse, parece um trompete, que acabava vibrando uma membrana com um espelho. E essa vibração, essa vibração mecânica, fazia uma ondulação na luz, e essa ondulação era percebida por um receptor também localizado em uma distância remota. E aí é interessante que o New York Times, na época, meio que tirou um barato da cara do Graham Bell. Eles falam que... Eles comentam aqui que, olha, a gente... Nós acreditamos muito nos cientistas, mas até a gente estiver andando na rua e encontrar pessoas com feixes de raios de sol, número 12, no ombro, a gente não vai achar que isso é possível. Ou seja, a própria imprensa, na época, desconfiava dessa possibilidade de você aprisioná-los. Então, veja que aqui já aparecia esse conceito de como aprisioná-los. Como eu poderia manter a luz presa dentro de um guia para que ela pudesse viajar por longas distâncias, levando uma informação. Um outro exemplo também clássico de comunicações óticas são as chamadas lanternas de áudios. Isso a gente via até muito pouco tempo atrás, quem já viu filme de guerra está acostumado a ver isso, que eram simplesmente lanternas colocadas nos navios. E essas lanternas, elas tinham umas janelinhas na frente, e aí você codificava essa informação para um outro navio a uma certa distância. Esse sistema era usado até pouco tempo atrás. Até 97 era possível encontrar esse tipo de lanterna nos navios. E aí, nesse caso, uma outra inovação que apareceu é que muitas vezes, durante uma guerra, eu tenho diversos possíveis receptores, ou seja, diversos outros navios que poderiam confundir a informação. Eles poderiam receber uma informação que não era para aquele navio específico. Por isso, eles criaram cores. Eles começaram a usar vidros coloridos para dar uma cor para a luz. Esse conceito é importante e é muito inovador. você usar cores diferentes para conversar com receptores diferentes. A gente vai ver no que deu isso um pouco mais para frente. Bom. Então, comunicação é isso. O termo geral das comunicações à distância. Através de meios eletrônicos. Mas qualquer meio de comunicação tem sempre esses três elementos aqui. Eu sempre tenho um transmissor que quer passar uma mensagem. Tenho um meio físico de transmissão. E do outro lado, eu tenho um receptor. Em comunicações óticas, toda vez que a gente falar em comunicações óticas modernas, a gente está falando aqui, então, dos nossos transmissores e receptores. E o meu meio de transmissão é uma fibra ótica. Então, uma fibra de vidro é utilizada para transportar sinais óticos. Importante lembrar, fibra ótica não é de cristal. Fibra ótica é um vidro comum feito de sílica. Então, muitas pessoas acham que a fibra ótica... Existem outras fibras óticas. Existem fibras plásticas, de alguns polímeros especiais, que são usadas para iluminação, decoração. Mas as fibras óticas usadas em telecomunicações, principalmente telecomunicações de grande capacidade, longas distâncias, são fibras óticas de vidro. E aí a fibra ótica foi uma das, talvez, a primeira grande inovação que permitiu que hoje a gente tivesse um evento como esse trazendo 5 gigabits por segundo aqui. A fibra ótica é um conceito que começou a se formar ali por volta de 1915. Já existiam alguns físicos teóricos que já conseguiam ter uma ideia de como seria um guia de onda de elétrico. Mas foi esse senhor aqui, Nari Der Capane, que foi o primeiro a dar uma utilidade comercial para o produto. Ele gostava de pesquisar instrumentação para medicina e ele criou ali um feixe, um feixe de fibra ótica, que ele chamava de fibrômetro, e era usado para fins medicinais. A ideia era que você pudesse, nesse feixe tinha centenas de microfibras, ainda não essa fibra ótica moderna que a gente usa, mas já uma prévia do que seria. Ele usava esse feixe de fibras óticas para poder explorar o corpo humano, para cirurgias. Era essa a ideia que eles tinham para a fibra ótica naquela época. Em 1964, Charles Cowell, que trabalhava numa operadora de telefonia britânica, durante o doutorado dele, ele disse o seguinte, olha, as fibras óticas podem ser utilizadas para comunicações a longa distância se elas tiverem uma atenuação menor que 20 dB por quilômetro. Então, o Charles Cowell foi o primeiro a sugerir que a fibra ótica de vidro pudesse ser usada para um sistema de telecomunicação. Essa ideia dele deu o prêmio Nobel em 2009, por esse trabalho no doutorado. Então, Charles Cowell foi o primeiro que disse, olha, se alguém conseguir fazer, criar uma fibra ótica com uma atenuação menor que 20 dB por quilômetro, então, aí, legal, é possível fazer telecomunicações usando essa fibra ótica. E aí, nesse momento, a indústria toda começou numa correria tentando deixar a sílica mais pura e criar combinações químicas no vidro para que a luz pudesse ser transmitida com a menor atenuação possível. Por quê? A fibra ótica é imperfeita, ela rouba a energia da luz que está ali dentro. E foi na década de 70, de 1970, que surgiram as primeiras fibras óticas com atenuação menor que 20 dB por quilômetro. Foi uma empresa norte-americana que criou, conseguiu, produzir as primeiras fibras óticas modernas para telecomunicações. Já no final da década de 70, essas fibras evoluíram um monte e já tinham atenuações muito baixas da ordem de 1,5 dB por quilômetro. Aponto que em 1988 já ter sido lançado o primeiro cabo submarino. Então, existem cabos de fibra ótica submarino espalhados no mundo. É assim que a gente fala com a Europa, fala com os Estados Unidos. Toda essa informação que vocês estão trafegando por aqui está em algum momento passando por um cabo submarino. Então, a fibra ótica, ela sem dúvida foi uma das... a principal inovação, a estrada pela qual os dados poderiam trafegar. E aí vocês podem perguntar, mas por que fibras óticas? Quais são as vantagens das fibras óticas? Isso aqui é uma foto de Nova York em 1880, mostrando os cabos de telégrafo. Imaginem como estaria hoje essa situação se a gente não tivesse uma tecnologia que permitisse carregar muito mais informação ocupando muito menos espaço. Esse cabinho de fibra ótica que vocês estão vendo aqui em cima, nessa foto, provavelmente tem centenas de vezes mais capacidade do que esses cabos aqui usando outras tecnologias em cobre. Então, não se deixe enganar, não existe nenhuma outra tecnologia conhecida capaz de transportar mais capacidade por longas distâncias do que as fibras óticas. Nem rádio, nem satélite, nem cabo de cobre. Normalmente, elétron, que são os portadores dos sistemas que usam fios de cobre, eles não gostam de alta frequência. Quem estuda física sabe muito bem desse efeito que a natureza quando se começa a colocar alta frequência muita informação em cabo de cobre a atenuação do cabo aumenta muito. O cabo começa a irradiar, vira antena e a informação não vai muito longe. Por isso, se eu preciso levar muita informação muito longe eu tenho que usar uma fibra ótica. Então, quando a gente está falando de muito mais capacidade a gente está falando de ordem de grandezas para cima. O melhor sistema elétrico que vocês podem ter o cabo coaxial que leva a internet para a tua casa ou a TV a cabo ali vai transformar ali essa tecnologia transporta ali 600 até 800 megabits por segundo. Uma fibra ótica fibra ótica monomodo por exemplo já está em ordens de grandeza para cima. Consegue levar centenas de gigabits por segundo a mesma fibra ótica. E o que é interessante é que essa possibilidade de eu levar informação para muita informação por distâncias muito longas trouxe também evolução nas pontas não só na fibra ótica mas ali nos equipamentos em si. Então imagine como era uma central de comutação de telefonia em 1910 por exemplo você queria ligar por exemplo na farmácia então você ligava para essa central aí ligava uma atendente te atendia olá senhor André gostaria de falar com quem eu gostaria que você me ligasse na farmácia que eu quero comprar um remédio ela ia e fisicamente conectava a tua linha telefônica com a linha da farmácia isso era feito por uma pessoa e hoje para vocês terem ideias por segundo são feitas bilhões de cross conexões como essa em um segundo eu consigo cruzar chamadas de bilhões de pessoas conversando com bilhões de pessoas então esse esse slide aqui é só para vocês terem uma ideia comparativa das tecnologias de telecomunicações passando aí pelo par trançado cabo coaxial RF satélite e aí é o que eu já disse para vocês não existe nenhuma outra tecnologia capaz de transportar tanta capacidade como a fibra óptica e hoje não só não é importante apenas a capacidade é importante muita capacidade por muita distância então hoje nós temos aí sistemas utilizando cabos ópticos e sistemas de transmissão até de 3 mil mais de 2 mil 3 mil quilômetros sem interrupção então hoje eu consigo levar gigabits por segundo por até 3 mil quilômetros mais ou menos sem nenhuma parada no meio do caminho isso também só é possível com a tecnologia das fibras ópticas então em resumo as vantagens uma enorme capacidade de transmissão a fibra óptica é muito fácil de ser instalada imagina o que que é mais fácil instalar na rua imagina um cabo desse tamanho ou uma fibrinha dessa custos por isso o custo operacional no dia a dia são muito reduzidos grandes distâncias os cabos são muito mais leves e principalmente imune a interferência eletromagnética não tem problema se cair um raio no cabo ótico por exemplo que não vai atrapalhar as minhas comunicações então pode chover a vontade aqui hoje que porque se pode cair raio nas fibras ópticas aí que não vai atrapalhar a campo espalha bom então a gente falou até agora do meio de transmissão do meio de transmissão que são as fibras ópticas agora para fazer isso funcionar bem eu preciso de uma luz que seja boa também eu não posso usar uma luz qualquer essa luz branca que nós temos em lâmpadas por exemplo ela não é boa para transportar informação ela não é uma uma luz como a gente diz coerente ela vai perdendo informação ao longo do tempo para isso para que esses sistemas pudessem dar certo foi preciso criar um tipo de transmissor especial um transmissor baseado numa luz muito especial que é o laser não preciso explicar aqui o que é um laser todo mundo conhece um laser o laser é uma luz ela é uma luz muito especial porque ela ela tem uma direção de emissão bem definida ela tem uma emissão de fase muito bem definida por isso a gente diz que ela é coerente e normalmente nos sistemas de telecomunicações elas são são usados lasers de semicondutores semicondutores é um sanduíche de elementos ali de substâncias que nas situações propícias consegue prover ganho e emitir essa luz especial então aqui no OVNI vocês depois derem uma olhada lá nos equipamentos vocês vão ver muitos módulos cada um daqueles módulos lá possui um ou mais lasers como esse e cada um desses lasers numa cor muito bem definida depois a gente vai explicar porque que isso é importante então o laser foi fundamental para permitir a transmissão por distâncias muito maiores porque eu consigo colocar muita potência muita potência dentro da fibra ótica e aí essa potência consegue chegar por distâncias muito maiores a distribuição espectral é importante para a coerência do conteúdo não perder informação os bits não se misturarem ao longo da propagação agora a luz sozinha ela não é ela ainda não está transportando uma informação a gente sabe que a informação ela nos sistemas digitais essa informação ela é dada por bits ou seja a luz ligada ou a luz desligada ao longo da fibra ótica agora como que eu faço para para passar essa informação porque quantos mais bits eu tenho mais interessante é o meu sistema de comunicação para isso é usado alguns que a gente chama de moduladores eletro-óticos baseados em um cristal de liobato de lítio esse cristal é um guia de onda e que permite fazer com que eu pisque essa luz ou seja colocar bit 1 e bit 0 bilhões de vezes por segundo então dentro daqueles equipamentos ali que fazem a transmissão ótica no OVNI eu tenho uma caixinha lá que é um transponder esse transponder eu tenho um laser e esse laser é modulado por um dispositivo como esse que faz o laser piscar bilhões de vezes por segundo no caso aqui 5 bilhões de vezes por segundo imagine a tecnologia necessária para você fazer uma luz piscar 5 bilhões de vezes em um segundo 5 gigabits por segundo essa figura aqui o que a gente chama de diagrama de olho é uma figura que mostra o estado dos bits ao longo da propagação na fibra ótica então aqui a gente está vendo o que a gente chama de um olho aberto é mais ou menos como vão se parecer os bits logo no começo da propagação conforme esses bits vão se propagando eles vão se dispersando atenuando e aí o olho vai sofrendo ali algumas deformações e mas enfim esses moduladores eletroóticos são responsáveis para fazer a tua luz piscar até 40 gigabits por segundo 40 bilhões de vezes por segundo se eu precisar de taxas mais altas por exemplo 100 gigabits por segundo normalmente não é interessante eu fazer a luz acender e apagar normalmente a informação ela é colocada numa outra numa outra entidade da luz que é a fase da luz é a fase da onda isso que a gente chama de modulação de fase então normalmente em sistemas de comunicações com taxas acima de 40 gigabits por segundo por canal não é a luz piscando na fibra ótica mas sim a fase da onda que está modulada que carrega essa informação bom então eu já tinha eu tenho meu meio de transmissão a fibra ótica já tenho a minha fonte de luz especial que é o laser sei como jogar informação nesse laser sei como fazer ele piscar várias vezes por segundo ali mas como eu posso ir mais longe ainda dado que a fibra ótica ainda rouba energia da tua informação rouba a energia da luz que está trafegando ali então essa curva aqui é um espectro de atenuação de uma fibra ótica comum uma fibra ótica que vocês podem encontrar ali no OVNI então esse gráfico aqui mostra que uma se eu colocar um laser num comprimento de onda 1300 nanômetros na minha fibra ótica ele vai ser atenuado ali por uma por uma taxa de 0,4 db por quilômetro mais ou menos se eu tiver aqui mais ou menos em 1550 esse valor já cai lá para 0,2 db por quilômetro bom esses números aqui qualquer pessoa que trabalha com comunicações óticas sabe de cor isso aqui se alguém aqui trabalha com planejamento de rede alguma coisa esses são números obrigatórios para quem trabalha com planejamento de rede se você perguntar para um engenheiro lá da Padtec qual a atenuação de uma fibra ótica de 1550 nanômetros ele vai saber de cor 0,2 db por quilômetro então a indústria ela foi evoluindo de maneira a usar essa parte do espectro de atenuação da fibra ótica lá no início da década de 70 os primeiros lasers eles eram a indústria conseguia criar laser barato nessa faixa de 850 nanômetros mas ali a atenuação era razoavelmente alta eu tinha uma atenuação de 2 db por quilômetro a minha fibra roubava muita energia então toda a indústria tratou de mover os transmissores para essa faixa espectral em 1550 porque é a menor atenuação possível das fibras óticas a fibra ótica é feita de sílica basicamente isso aqui é uma propriedade fisico-química da sílica então hoje quase que a maioria dos sistemas modernos de telecomunicações trabalham operam nessa faixa que a gente chama de banda C ou terceira janela das comunicações óticas por que que isso foi importante porque essa era a faixa espectral que me permitia ir muito mais longe me permitia levar a informação por distâncias mais longe só que ainda não era perfeito a fibra ótica ainda rouba energia e eu quero ir mais distante como que eu posso repor essa energia para os meus sinais para isso lá no meio da década de 80 foi criada uma tecnologia são os amplificadores a fibra dopada com herbe então essa fibra dopada com herbe despegaram cientistas ali na década na metade da década de 80 percebeu que olha se eu dopar um pedaço de fibra ótica de fibra ótica com íons de herbe e se eu jogar um laser ali em 980 nanômetros esses íons de herbe vai receber essa energia e eles vão decair justamente em 1550 nanômetros amplificando o sinal que eu quero transmitir essa tecnologia foi a tecnologia que permitiu hoje nós temos sistemas que chegam até 3 mil quilômetros de distância sem parar no meio então eu vou a cada de tempos em tempos e espaço em espaço no meu sistema de transmissão eu vou lá e coloco um amplificador que renova a energia dos meus sinais que está sendo propagado na fibra ótica então aqui no nosso sistema aqui da campus par em algum momento aí na rua no meio do caminho entre o site aqui do OVNI lá em São Paulo tem alguns amplificadores óticos trabalhando nos sinais que vocês estão gerando e jogando na fibra ótica bom até até o começo ali da década de 1990 as fibras óticas elas eram muito mal aproveitadas por quê? porque só era usado uma cor de laser a indústria dos sistemas de telecomunicações eles colocavam apenas um canal nessa fibra ótica então eles pegavam um comprimento de onda por exemplo 1550 colocava a informação nele e jogava na fibra ótica até que um dia alguém percebeu e falou olha mas isso é um desperdício de fibra ótica porque olha só quanto espectro eu tenho aqui então por que que eu vou colocar apenas um canal se eu posso colocar vários canais nessa fibra ótica só que aí a brincadeira que é o seguinte esses canais eles tem que ter cores diferentes então essa tecnologia de se colocar vários canais em cores diferentes vários lasers de comprimentos de onda diferentes na mesma fibra ótica é o que a gente chama de tecnologia DWDM multiplexação densa em comprimento de onda então no sistema que vocês tem aqui na Campus Party provavelmente lá vai ter por redundância mais de um canal trafegando na mesma fibra ótica e aí quantos André quantos canais eu posso colocar nessa fibra ótica centenas é por isso que a gente diz que a tecnologia DWDM é uma tecnologia que multiplica a capacidade de transmissão das fibras óticas antes o que era um canal transportando 10 gigabits por segundo agora podem ser até 160 canais transportando até 10 gigabits por segundo então a gente está falando de um sistema por exemplo de 1.6 terabits por segundo numa mesma fibra ótica então vocês imaginam que eu acho essa é uma tecnologia que já é uma tecnologia bem madura existe vários fabricantes a Padtec é uma empresa brasileira que desenvolve esse tipo de produto aqui no Brasil e hoje nós temos então cada canal cada lâmbida desse daqui pode estar levando uma informação essa informação aqui pode ser um vídeo isso daqui pode ser internet isso daqui pode ser dados de storage o interessante dessa tecnologia é que ela permite que o seu ela é totalmente transparente ao seu conteúdo não importa o que você vai transmitir você põe uma cor nessa informação e multiplexa isso na mesma fibra ótica então hoje comercialmente nós temos aí sistemas que podem transportar até centenas de canais diferentes e cada um deles pode ter taxa de 2.5 até 100 gigabits por segundo então aqui a gente já está falando de sistemas que estão chegando da ordem de 6 até 10 terabits por segundo então quando eu fiz aquela pergunta de como vai ser a internet no futuro agora vocês já tem condições de responder porque não existe nenhuma outra tecnologia capaz de dar mais banda do que isso daqui tinha um infográfico há poucas semanas correndo aí acho que foi o Google que fez que mostrava evolução de banda usada na internet então eles pegaram no intervalo de meses se eu não me engano 2011 tinha alguma coisa do tipo 25 mil 25 mil petabits por segundo peta é 10 elevado a 15 para vocês terem uma ideia a quantidade de informação que está rodando na internet no mundo e a tecnologia que transporta toda essa informação é o WDM não existe nenhuma outra tecnologia capaz de suportar toda essa necessidade de banda então o que a gente espera que aconteça com telecomunicações no futuro cada vez mais isso cada vez mais taxas elevadas por canais e cada vez mais canais nas fibras óticas trafegando nas fibras óticas o que acontece aqui na Campus Party então em termos mais práticos então a gente tem aqui os computadores laptops dos campuseiros vocês estão aqui conectados na rede o pessoal na bancada normalmente esses dados eles são agregados em switches e roteadores de camada 2 camada 3 então a placa de rede do computador de vocês conversa o que? 100 megabits quem tem macbook alguns outros computadores já falam em 1 gigabit mas a maioria das placas de rede conversam em 100 megabits por isso que você não vai ver gigabit no teu computador tem muito campuseiro que fala mas não está chegando gigabit no meu computador não tem como a placa de rede só entende 100 megabits mas então todo esse tráfego que vocês estão gerando nos computadores de vocês esse tráfego ele é agregado em switches e roteadores que estão espalhados por aí que por sua vez elevam essas taxas para coisas da ordem de taxas da ordem de 1 gigabit por segundo que por sua vez são agregados em switches mais poderosos mais parrudos em granularidade de 1 gigabit por segundo e aí a saída desses roteadores entram nos transponders do WDM então cada um desses roteadores acabam alimentando eles recebem uma cor especial e são multiplexados dentro da mesma fibra ótica é mais ou menos isso que faz o equipamento da Padtec que está ali no OVNI então ele pega tudo isso que vocês estão gerando que está sendo agregado pelos switches e roteadores e joga isso para a rua então é como se a gente tivesse aqui como se a gente tivesse aqui um caminhão transportando 20 10 gigabits 5 gigabits por segundo a cada segundo sai um caminhão aqui do evento com 5 gigabits de capacidade agora esse caminhão pode sair cheio ou vazio porque existem aí os gargalos da rede vocês estão buscando informações lá fora vocês podem estar buscando informação em servidores que não tem uma infraestrutura tão boa por isso que às vezes não é possível experimentar toda essa capacidade então a grande contribuição da Padtec aqui no evento é prover esse equipamento que faz esse transporte de grande capacidade para Campos Parian uma outra curiosidade sobre comunicações óticas diz respeito aos cabos submarinos se não existissem os cabos submarinos imagina o Brasil seria uma grande lan house todo mundo quer conversar com os servidores baixar baixar filme lá do Rapid Share quer baixar MP3 quer ver stream do YouTube e esses servidores estão fora do Brasil então como que eu busco essa informação essa informação tem que vir por algum meio de transmissão esse meio de transmissão são os cabos submarinos em 2011 até o ano passado a gente já tinha 65 cabos submarinos transportando informações no oceano Atlântico praticamente 95% das informações de voz e dados então em algum momento a informação o tráfego os dados que vocês estão buscando estão passando nesses cabos submarinos que estão embaixo do oceano o primeiro cabo submarino foi datado de 1988 e isso é óbvio só foi possível depois da tecnologia de amplificação as fibras óticas de baixa atenuação para vocês terem uma ideia do crescimento o crescimento internacional de banda até 2010 dá para ter uma ideia de como para onde que isso vai onde que isso vai parar então é mais um reforço daquilo que eu falei de que cada vez mais a gente vai estar vendo fibra ótica por aí vai ficar cada vez mais comum inclusive na casa de vocês as fibras óticas elas não estão simplesmente nos cabos submarinos ou nos postes telefônicos existe um tipo de cabo ótico especial que são chamados cabos PGW que eles aproveitam a infraestrutura de transmissão elétrica as empresas de energia elétrica aproveita as torres de transmissão de energia elétrica e põe fibra ótica ali então quando você passa na estrada que você vê aquelas grandes torres de transmissão de energia elétrica dentro alguns daqueles cabos são alguns cabos especiais para aterramento da linha e lá dentro tem uma fibra ótica esse tipo de sistema essa tecnologia também é usado para replicação em dados em tempo real muitas vezes você tem grandes companhias empresas bancos toda a base econômica a base econômica mundial está construída em cima de sistemas de telecomunicação então se você acaba com telecomunicações a economia mundial é destruída então esse tipo de tecnologia também é utilizada para a replicação de dados e histórias para onde que a gente está indo hoje nós estamos aqui com uma no OVNI a gente tem alguns transponders de 10 gigabits por segundo a ideia é que sempre é mais barato ele subir a taxa por canal então daqui provavelmente um ou dois anos eu vou estar vindo aqui fazer uma apresentação onde eu já vou estar falando que os transponders típicos comerciais estão transportando 400 gigabits por segundo além disso tecnologias que levam a fibra ótica até a casa do assinante cada vez mais a gente quer banda e a gente quer banda em casa seria legal se a gente tivesse não dá para ter campus party o tempo inteiro então a gente quer ter banda em casa também só que essa banda não é mais aqueles 512k aquele 1 mega a gente quer ter 10 mega a gente quer ter 30 mega em casa e isso vai ser feito levando a fibra ótica até a sua casa isso já está acontecendo não é futuro já tem muitas cidades por aí inclusive aqui em Recife que já tem muitas operadoras já estão levando a fibra ótica até a tua casa então aquele modemzinho seu você acessa a internet ali com aquele cabo coaxial branco aquilo vai morrer vai chegar uma fibra ótica na tua casa e aí você vai ter ali você vai ter ali coisas da ordem de 30 a 100 megabits por segundo na tua casa por quê? porque agora todo mundo quer HDTV então se eu tenho 3 TVs em casa 3 TVs HDs cada um está assistindo um filme diferente só que eu já tenho 30 mega um canal de HDTV pode usar ali 8, 9 megabits por segundo fora navegar na internet jogar jogos online tudo isso está demandando bandas da ordem de 30 a 100 megabits por segundo na tua casa e aí se você tem 100 megabits por segundo na tua casa imagine como que é a rede lá fora quando todas as casas que está transportando dado de todas as casas dos seus vizinhos da sua cidade então são redes que vão estar transportando ali dezenas de terabits por segundo bom esse é um último slide para falar um pouquinho só da Padtec a Padtec é uma empresa brasileira a gente já tem mais de 55 mil quilômetros de redes backbone instalados em toda a América Latina então o equipamento que a gente produz é tecnologia 100% nacional fabricado no Brasil feito por engenheiros brasileiros estão todos convidados a nos conhecer lá em Campinas nosso equipamento está ali no OVNI vocês podem dar uma olhada o equipamento que faz tudo isso junta tudo isso que eu expliquei para vocês bom era esse o recado que eu tinha para passar para vocês eu sei que muitos estão curiosos aí com o quiz né que a gente preparou um quiz para vocês com alguma uma promoção que vai valer aí um iPad então vou colocar aqui um endereço da internet onde vocês vão poder responder essas perguntas e participar boa parte da informação estão nos slides que eu acabei de passar para vocês então está aqui o endereço está valendo a partir de agora vocês podem acessar aí começar a responder as perguntas e está valendo aí um iPad de vários outros vários outros prêmios corre lá que está valendo bom era isso estou à disposição para perguntas obrigado obrigado pela presença é um prazer agradeço e aí faltou bolsa só esse pessoal do lado do lado faltou muito eu vou falar para o pessoal pegar e aí O que é isso?